Mesmo apesar da chuva O sol ainda brilha Mesmo apesar do tempo Nada se modificou Tanta coisa ainda existe Do amor que nós tivemos Tanta coisa ainda resta Do amor que nós vivemos Eu não posso acreditar Que você já nem se lembra E olhando nos meus olhos Tão segura me falou Que por nada desse mundo Aceitava me perder E jamais aceitaria Nossos sonhos perecer Te esquecer Eu não sei se é possível Quando bate a saudade No meu peito Fico indeciso Te esquecer Eu não sei se é possível Foram tantos momentos Felizes que a gente viveu Cada dia que se passa Aumenta esta distância Seu perfume pelo quarto Se espalha em mil fragancias Seu retrato na parede Tantas vezes Tantas vezes quer falar Tantas vezes Ou as vezes fica triste Tantas vezes 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 Abraçar nossos abraços Pra jamais fugir da gente Te esquecer Eu não sei se é possível Quando bate a saudade no peito Fico indeciso Te esquecer Eu não sei se é possível Foram tantos momentos felizes Que a gente viveu Te esquecer Eu não sei se é possível Quando bate a saudade no peito Fico indeciso Te esquecer Eu não sei se é possível 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 Obrigado.